Resumo da lição da Escola Sabatina, domingo 29 de setembro de 2024, o casamento em Caná. No milagre da transformação da água em vinho, Jesus realizou o seu primeiro sinal, e esse ato teve um profundo impacto nos discípulos. Eles viram não apenas um milagre, mas uma evidência de que Jesus havia sido enviado por Deus. Embora naquele momento eles talvez ainda não compreendessem totalmente que Ele era o próprio Deus, esse sinal poderoso fortaleceu sua fé e decisão de segui-lo. Assim como Moisés foi o libertador de Israel no Antigo Testamento, realizando sinais e maravilhas para conduzir o povo à liberdade, Jesus também se revela como o libertador prometido, o profeta de quem Moisés falou em Deuteronômio 18, versículo 15. Moisés anunciou a vinda de um profeta semelhante a ele, a quem Israel deveria ouvir. João, ao narrar o milagre de Jesus em Caná, nos remete a esse paralelo, mostrando que Jesus é aquele que traria a verdadeira libertação. O milagre da transformação da água em vinho também tem uma conexão interessante com o Êxodo. Uma das pragas no Egito transformou a água do rio Nilo em sangue, um sinal de juízo. Mas em Caná, Jesus transformou a água em vinho, simbolizando alegria e renovação. Ele usou potes de pedra que serviam para purificação nos rituais judaicos, apontando para a salvação e a transformação que ele traz. Enquanto o vinho do milagre surpreendia a todos pela sua qualidade, Jesus estava oferecendo algo ainda maior, a nova vida e a redenção. Esse milagre nos convida a refletir sobre as razões pelas quais seguimos Jesus. Ele não é apenas um fazedor de milagres, mas o nosso Salvador, o libertador prometido, que transforma não só a água em vinho, mas a nossa vida. Assim como os discípulos encontraram razões para segui-lo naquele momento, temos ainda mais razões para confiar nele, hoje, seu poder, seu amor e a vida que ele nos oferece. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva no canal O Bom da Bíblia no YouTube e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.